E aí seus macos, beleza? I like this video And anything ever It's all believing I like this video Today, today, today Today, today, today FALA BOCA! Você pensa não tem amor na sua vida, você vem ficar cantando essas músicas aí? Ah, sei que não tem amor nenhuma Eu só sei música em inglês, mano, eu só sei música em inglês Canta aquela lá do Michael Jackson, cadê? É, do Michael Jackson, pega um, pega o outro, pega o outro O vídeo nem é de música Vai Vai Rapaziada, hoje mano O vídeo é de narguile E como a gente tá no acampamento Com várias pessoas, tá pega aqui Eu tô na produção aqui da minha Mano, na moral Hoje, como a gente tá com muitas pessoas Tem o... Pixe, tá fazendo fulmano já? Mas tá no acampamento não tem a piteira Não tem piteira? Não tem piteira? Tem sim, tá ali na mão do Miguel E o do Pipo, ó Aqui é a piteira aqui Ó, quer o Guaraná aí? Quer o Guaraná? Que Guaraná? Guaraná, ó Amor? Amor? Você não tem nenhum amor? Tá pegando? Tá pegando? É Vem me dar um abraço aqui Ô, meu Deus Tô sozinho nesse acampamento Não, eu que tô sem barraca Ah, é nada, é dormir Ó, igual que você me falou aquela vez Tem três mina lá pra você ficar É mesmo? É A mina do ouro A mina do... A mãe do ouro E a mina está sem ouro E a mina terrestre Já é nem terrestre? Rapaziada, é o seguinte, mano Hoje o vídeo de Narguile Como eu falei, tem muita gente hoje A Dani veio Veio o Cris Veio o Bruno Vlogs também Vem o menino de apartamento Mano, tem muita gente Normalmente eu acho que Toda vez que a gente vinha acampar Era um Narguile, né? É Aí eu mitei trazendo dois no último Agora tem três Agora tem três, mano Ó, todos Narguile da Zomo, rapaziada, mano Muito bom Agora eu vou pensar em encher Encher o quê? A barraca Ah Vou encher cinco da manhã Ô, mas a sua... Você nunca armou barraca? Nunca A sua barraca nunca teve tão armada, então? Nunca teve tão armada Agora ficou armada É E o bom é que você tá com a Dani, né? Tá no momento certo pra ficar armada Ô, agora eu fico pensando Renato, mano Armou a barraca e sozinho E vou dormir sozinho, tô fudinho O que é que eu durmo? Que você errei? Não Ah, vai, vai, vai Você me traiu, né? Não, eu só tô querendo dizer Eu vou dormir com você, amiga Ficou com medo de perder... Ficou com medo de perder... Vai, otário Mano, os carvões já estão acendendo Mano, eu botei esse aqui, é... Strong Mint Sai, cachorro Olha os contatos do James aqui, ó Ah, vamos ver Ah, menino de apartamento chegou com... Não, bota, você tá escondendo por quê? Pode mostrar isso aqui, equipe Ah, me dá esse Jack Jack aqui Ficar me tirando Dani, Dani, o bagulho é o seguinte Três narguinha Vai dar briga Sem ar... Ó, o Chris falou que armou a barraca pela primeira vez hoje O que tá acontecendo aí? Nunca... Não é, tá difícil Iiiiiiii... Pra sem moral Pra sem moral O Chris não funciona o seu pau Ô, Chris, se eu fosse se eu falava, pelo menos... Fala que você tem... Não, não, não... Eu vou ensinar pra você, Chris, como o paranaense faz Rapaz, mas é uma faca aí no lugar É uma faca aí no lugar É uma faca aí Com quem? Ficar sozinho triste Mano, chega de brincadeira Ô, ô, ô... Cadê? Tristão 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 Cadê? Vamos ligar... Aí, ó... Acendeu já, tio Não, tá devagado o acendedorzinho, mas é o que a gente tem É, rapaziada Aqui tá sem energia elétrica Essa luz aqui que vocês estão vendo não é de energia elétrica É energia solar É... Essa energia aqui não tem como você... Eu não sei porquê que eu... Tem... Ali eu tomando Não, não tem não Rala a boca Tem sim A gente tá acendendo a gás, rapaziada Ah, não trouxeram o negocinho de chico e pratos que liga? Não, porque toda vez o acampamento a gente acende no outro, tá ligado? É, né, mas eu acho negocinho isso aqui Vamos ver Ah, mas vamos ficar assim agora, ó É um massacre, é um massacre Ô, Thiago Você que montou esse aí então? Pô, bebezinho Ah, então esse aqui foi eu que montei Daí de mim Eu montei esse aqui, ó É, então um, cada um tem o seu, Fih Todo foi você que montou, né? Não, eu só montei esse aqui, ó Não, esse aqui é meu O que? Por que? Não, tem... Então, ó, o primeiro acampamento... É, eu vou pegar uma música pra... Ó, essa música é pro meu acampamento, Fih Vamos ver então Ó, eu só sei que o primeiro acampamento, Cris, era um arguilho só O segundo eu levei dois Agora evoluiu 3 Agora evoluiu, 3 Tá bom E o próximo tem que ter uns 15, né? Tem um par de vigente Não rola, mas amor não se implora Que? Nem se joga fora O amor a gente conquista E não há quem desista Que? Se o coração chora Chora com vontade de te ver Chora com vontade de você Chora! Eu nem sei porque Quero ser gritando pra você Mano, você quase chorou, velho, de tanta saudade de você, velho Quase que foi É, não chora não, bebê Chora não, bebê Mano, eu acho que, ó O meu vídeo tem agora, nesse momento Seis minutos O Gui ter rolando pra você Segura essa porra, minha mão tá chegando vibra A hora que eu saí Ah, não, agora... Agora eu vou fazer vantagem agora, gente Agora eu vou falar uma coisa de você Ah, vai te lavar caro Ah, vai dormir Ah, vai te dormir Ah, vai te dormir Eu que trouxe tudo aqui, filho Né, Jamie? É, ué Olha aqui, ó Trouxe tudo lá de Londrina Ah! Oi? Boa Mano, na moral Na moral Depois dá uma puxadinha do seu Se você deixar o seu segundinho do seu Descer o segundinho do meu Tá bom Demorou? Não, basta É... É... Trabalhar aqui na fé com tu Porque senão, mano... É... Nada não É... Você tá ligado, né? Tô ligado Ficar sozinho não rola Mas a mão não se implora É... Ficar sozinho não rola Mas a mão não se implora Nem se joga fora Amor, a gente conquista E não há quem desista Se o coração chora Chora com vontade de te ver Chora com saudade É, ainda bem que a gente é youtuber, não é cantor Eu sei Mano, ô Dá uma puxadinha, mano, argila aqui A tua autotune não resolve, irmão Autotune, meu amigo Oh, pô o gol, menino ali Por isso que eu não vou passar Da música Sardinha da Liga Pesado, hein, Miguel Na moral, fala uma coisa de vocês Eu acho que hoje é o primeiro acampamento Que a gente não briga por narguile Mas vai brigar já, não, porque o meu ninguém pega O meu ninguém pega, eu montei e vou fumar Ah, se é assim, então Se é assim Se é assim, o olho azul criado no condomínio de prédio Ali, ó, o prédio da vó ali O prédio da vó? Ô, William Oi Os caras estão falando que você é criado no condomínio do prédio da vó Sai fora, rapaz Ué, mas vai falar que não é Não, não é Você mora onde? Não é? Você mora onde? Você mora onde? Você mora onde? Tem quatro casos, mano Tem quatro casos, é um prédio Eita, pega É um prédio Eita, pega É um prédio É um prédio Aí você vinha e pedia e fala, mano, espera Eu não fui, eu não vou levar É, você não vacuna Mano, tá nem aí não Mano, hoje o acampamento vai ser da hora Estou longe daqui Não me importa trazer Estou sozinho aqui sem você Mano, hoje o Renato Chora não, bebê Faça o que eu faço Acabou que tá chorando, bebê Me dá um abraço Cuida de mim Ciúme Chora não, bebê Vem pra beijar Quem nunca te enqueceu Ai, ai Você tá doido Tá bom, bebê Tem um monte de gente aqui Tipo, fazendo a cara da casa Não, eu tenho a música agora Que vai me desabafar aqui Mais? Mais Mais? Me dê um minuto Vamos falar o seguinte É pro céu, Léo Vamos ver a gente aí Te falei Mas você não Quis viver Na ilusão O vazio que você deixou em mim Mal taltou meu coração Não ligou pra minha solidão Não ligou Teve que acabar assim Mano, vamos dar esse vídeo Show do Renato Sem você Mas será o melhor pra mim Não importa o acampamento Mano, vocês é tudo idiota, né? O destino, bora longe Sei que vou E o quê? Tirei em busca de um novo amor Vai! E quando despertar Não irá me encontrar O quê? Quem sabe aí também não vem Você consegue entender Que a minha vida não pertence a você O quê? Ah, Renato Tá bom Chega de sofrência Chega de sofrência Chega de sofrência Pra derrubar esse acampamento de amor Sai, piscado Sai Sai, bicho Filha Sai, cachorra O Miquel foi grato com a vó Também O bicho boiçava dele O Renato Entrou uma perereca Dentro da barraca dele Saiu correndo, mano Ai, ai, ai Deu na cara, velho Nossa, o moleque Deu na cara, cara Maião Sai, mano Tá cheio de bicho Sai, vai morrer Não Caralho É a babuleta É a babuleta Ó a babuleta Ó, Thiago Só um pouquinho de negli Não, isso aqui tá marrom Tá bom Vai explodir o gás Sério, é bom pra caramba Acabei de... Nossa Ai, mano Eu enchi meu colchão Enchi meu colchão Enchi meu colchão? Viado, meu colchão é grande, mano É mesmo A barraca ficou tudo assim, ó Eu vou dormir com você, Thiago Ah, vai Tinha uma... Como chama? Não, Léo Mais uma, Léo Ah, não Ah, não, não Não, viado Mais uma É como? É como? Vai Eu vou ir com você Vamos ver como é Mano, eu preciso de um amigo nessas horas Vai, eu vou... Eu vou tocar pra você E você vai cantar Vai Posso mandar? Pode mandar Para pra pensar Porque eu já me toquei Tá sofrendo Me esmalhe Eu escolhi você Você me escolheu Eu sei Tá escancarado Vai negar pro coração Que você tá Pensando Como que é essa música? Ah, tem a letra aqui E quando os olhos se caçam em meio a multidão Quando a gente se esparra em qualquer direção Mas o que? E o que? E vai brincando louco E vai brincando louco E vai brincando louco E aí já era hora de se entregar O amor não espera O amor não espera Só deixa o tempo passar E fica no coração A missão de avisa E o meu tá dando sinal Que tá querendo te amar E aí já era hora de se entregar O amor não espera Só deixa o tempo passar E fica no coração O amor não espera A missão da avisa E o meu tá dando sinal Que tá querendo te amar E aí já era 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 Todo mundo tá chorando aqui comigo Quem? Também ludzi Obrigado A vida é triste Eu acho assim mano Num acampamento ele serve pra duas coisas Acampar Acampar E Tipo o que eu queria mesmo ser Sabe, qual que é o seu som? O que você quer ser na sua vida? Cara, você quer ser cotor. Mano, eu? Eu quero ser... Sabe o que eu quero ser? O quê? Eu quero ser pra você. A lua iluminada. Mano, esse vídeo em vez de ser de nariz, ele vai ser show do Renato Garcia. Live. Live, live. Eu quero ser do meu amor. Eu quero ser pra você. As luzes abertas te envolver. Cada novo sorriso teu. Tá bexigona. Já peguei de onde. Caraca, barca de onde. Tá pega. Tá pega. Calma, calma minha letra aqui, ô, Gustavo Lima. Calma, eu me segura aqui. Tá fobido, daí o microfone. Bora, cadê o microfone? É o braço, tá fobido, mano. Aí, aqui, ó. Vai, gente, e agora? E aí, cara? Eu quero estar do seu lado, enquanto eu inesperado, um arrepio de um beijo bom. Gente, calma, vem na soma, viu? Eu vou dar o toco depois. Mas você não diz humilde. Renato, não parece. Parece jornalista, quando chega. É mesmo, não parece. Vai, vai. Renato Garcia, o que você deu antes de ir? Eu ganhei o coração partido. Ai, cara. Pasta o papo. Bota o medo, na boca dele. É que aitude na boca, ó. Acho que o microfone cai na boca. Acabou, tá aqui, ó. O leão. E a batalha de rima vai começar aqui, ó. É, a batalha de rima. Então vai, a batalha de rima. Eu tenho aqui rapidinho, vai. Vai, vai. Fala aí, meu. Nossa, mano, tem beat. Vamos colocar o aqui na internet, agora. Faz aí, o Miguel vai fazer o beat que é macarrão. Macarrão? Macarrão. O que é macarrão? É mais triste ou mais animado assim? Mais animado. Essa é animado, ó. Aqui, então, aqui, ó. Aqui, ó. Ó, ó. Vai, vai, vai. Você não vai falar nada mais, eu vou te falar. Amigo, você veio comigo acampar. Vou te falar, nessa caminhada eu tô sozinho. Fazer o quê? Se eu quero, você é pior. Presta atenção, você vai arrumar treta. Cala sua boca, eu vou quebrar esse violão na sua cabeça. É desse jeito. Sem neurose. Sem neurose. Vai pra bó. Vai, vai. Ai, não, porra. Não é caçador de lenda, é caçador de rola. Vá. 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 Presta atenção, se liga no tipo, no que te falo. Cala a boca, vou te jogar no mato. Olha só, agora deu, puxa e deu uma lombra. A blusa é de diabo pra dar a bunda na sombra. Vá. 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 O que você tá falando aí, meu irmão? Na verdade eu queria tá como você, meu irmão. Vá. 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 Vai pra bó. Presta atenção, vê se tu me tenda. Cê não sabe rimar, cê sabe, é caça-lenda. É desse jeito, você perdeu. Você não aguenta rimar com eu. Eu vou mandando agora. Eu vou mandando agora, rima pesado. Seu talento é igual seu personagem, é embaçado. Tá ligado aqui, eu vou mandar parar você. Yá, vamo pra bosta. Vai você. É desse jeito que eu te digo. Você tá virando meu inimigo. Eu vou te dar um soco, te jogar na mata. Tá ligado? Eu tô embaçado. Ô, o Thiago tá lá, tá filmando o Bruno. O Thiago tá assim, ó. Vai, o Thiago. Vai, o Thiago. Eu tô no acampamento, junto com meus amigos. Tô rimando no improviso, porque aqui é bandido. Eu vou limar agora, presta atenção na rima. Passa esse sinarguilha agora, senão vai tomar o topo na nu. É o bicho de longe querendo falar alguma coisa. É, mano, quem deixou a entrada, é o que que é, Tim? Tá ligado. Tá ligado, né, embaçado. Tá ligado. Tá ligado, tá ligado, tá ligado. É, é, é. Sangue, 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 sangue. Escuta, meu parceiro, você tá mentindo. Porque eu vim sozinho. E aí, o que você vai dizer? Eu tô igual a você. E agora? Nós vai ter que dormir juntinho ali fora. Querendo, querendo. O que eu tenho aqui nas pernas, você não vai aguentar fazer o quê? Se é que moleque joia igual Romário. Não você. Não, ele é reto. Não, ele manda, ele manda. Mano, mano, manda, mano. Escuta, meu parceiro, você é um mármore. A sua cabeça parece uma casa na árvore. Desse jeito. Ah, entendi. Ah, entendi. Ai, na mão. Mano, deu? Deu, meu Deus. O Léo, você não pode começar a rimar nessa estrada. Vai, mano. Eu sou muito ruim. Eu sou, não, mano. Eu sou muito ruim. Eu sou muito ruim. Eu sou muito ruim. Léo, Léo, Léo. Porra, te falar aqui. Eu não sei nem pra lá, velho. O meu irmão, esse copo de água tá na lanterna. Fazer o quê? Se eu tenho uma mesa reta. Ah, não, Léo. É, melhor deixar. Vem treinar. Vem treinar. Ah, vou treinar. Vou treinar. Você tá treinando. Eu vou te defender, Léo. Você é meu irmão. Fazer o quê? Se você virou a casa, então. Vou te falar. Fruninho vai colar. E a Dani? Um choze, vamos fumar. Quer ver o quê? Se é assim, tamo no SVT. Tudo aqui pra ver. Escuta, meu parceiro, mando nessa levada. Nesse negócio de choze, eu não sei de nada. Você tá ligado? É desse jeito. Eu tô falando isso com respeito. Os caçadores chamam o reforço, não me afinja. Veio lá de Sampa, o tartaruga ninja. Agora eu vou falar para você. Vindo Donatello. É, pode crer. Pode ir pra te falar. Pega uma madeira ali pra você malhar. Que você tá precisando. Você tá muito eufórico. Vai lá pra dar o seu buraco. Eu não sinto o meu personal. Amanhã eu vou fazer com ele um anal. Vou te falar. Na verdade você não me representa. Fazer o quê? Se você só sabe dar a lenta. Acabou? Acabou. Hoje acabou. Hoje de marinha, eu acabei que acabou. Meus ouvidos estão doendo, por favor. Rapazada, mano. Eu vou deixando esse vídeo de narguilha por aqui, mano. Se você gosta. De narguilha? De rima. Mano, de rima, de live do Gustavo, live do Gustavo, live do Gustavo, não, live do Gustavo Garcia. Basta a câmera, basta a câmera, basta a câmera, entra em choque, entra em choque. Entre em choque, viado. É, tô usando. Mano, eu vou deixar esse vídeo aqui, se você gostou, deixe o seu like. Se inscreva no canal, se você não for inscrito, demorou, valeu, falou. Você tá doido. Eu não paro que eu tava de balão. Uhul. Uhul. Tchau, 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 tchau.